A Amazônia é eterna mesmo, sabe? Aquele lugar utópico que vai realmente resolver os problemas do planeta. Como é que eu atribuo valor a uma função natural? A água subterrânea da Amazônia, nos aquíferos, é água para abastecer praticamente o mundo inteiro. Se você não atribuir valor à floresta em pé, ela jamais permanecerá em pé. Eu me criei nas margens do rio e gostaria de continuar vivendo assim. Para mim é orgulho viver na mara de conservação do tamanho que eu vivo, que são de 545 mil hectares. Outro lado do mundo está vivendo com a respiração dessa floresta que eu estou vendo. Outro 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 Outro